Pessoal, tô com essa ilustração das sereias do Oceano Perdido, da Johanna Basford, e aí separei aqui uma colinha branca, o glitter, também peguei uma tampinha de garrafa pra eu colocar a cola aqui dentro e ficar mais fácil de pegar aqui com o pincelzinho. Eu vou dando batidinhas, gente, que eu tô com medo de arrastar e arrastar junto o pigmento aí e estragar o trabalho. Vou parar um pouquinho por aqui, gente, pra não secar essa cola, né? Então já vou despejar um pouquinho de glitter aqui em cima. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, cliquem em gostei pra mim. Um beijo grande e até a próxima!